Tô na minha casa com cara de bandidona Mandou o recado, cuidado não se apaixona Falou que era treinado e só se envolvi uma vez O que aconteceu que tá querendo um refei Tô entendendo nada, a malgadona se viu Mas a fico apaixonada, ela chonou na bota Botadinha saliente, bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Chonou na bota, bota, botadinha saliente Chonou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Aí ó, Jãozinho, Vista, Alegre, Maranhão, o Bravo Aí tá, SCDs Gabrielzinho, o Bravo dos Graves Tô na minha casa com cara de bandidona Mandou o recado, cuidado não se apaixona Falou que era treinado e só se envolvi uma vez Mas o que aconteceu que ela tá querendo um refei Ah, ah, tô entendendo nada A malgadona sentou, ainda ficou apaixonada Ela chonou na bota, na botadinha saliente Chonou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Ei, 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 ei O rei da galáxia.